Quinta-feira, 19 de abril. O Jornal Banqueta está no ar e esses são os destaques de hoje. Polícia Militar implanta projeto que oferece segurança aos usuários de celulares. A previsão do tempo para sexta-feira. E ainda, circo de todo mundo tem feito a diferença na vida de crianças e adolescentes. Veja agora no Jornal Banqueta. Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais apontou que a cada cinco minutos um celular é roubado ou furtado no Estado. Com o objetivo de coibir essa prática, a Polícia Militar de Nova Lima vai implantar em maio o projeto Celular Seguro. O programa Celular Seguro foi implantado pela primeira vez no 48º Batalhão em Ibirité. E a ideia deu tão certo que os militares de Nova Lima e região também resolveram implantar a iniciativa na cidade. Antes de se cadastrar, é necessário obter o registro digital do celular, um código composto por 15 números, popularmente conhecido como e-mail. O dono do aparelho celular deverá acessar o e-mail do aparelho. Se ele for novo, tem na caixa. Se ele for de dois chips, vão ter dois e-mails. Se ele for usado e não tiver caixa, basta digitar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, vai aparecer o e-mail. Aí a pessoa entra no site ou pega o formulário que a gente vai começar a distribuir, preenche todos os dados. Quem for preencher o formulário e entregue para uma viatura ou na sede do batalhão, o militar vai fazer o cadastro por ela. Os formulários para o preenchimento dos dados começam a ser distribuídos em maio na cidade, mas também é possível se cadastrar pela internet. Basta digitar ou no buscador celular seguro PMMG ou então na barra lá de cima de endereço www.policamilitar.mg.gov.br barra celular seguro. As cidades que já aderiram há mais tempo ao projeto, elas já têm resultados contundentes na apreensão de celulares roubados e furtados e a prisão dessas pessoas que estão com esses celulares por receptação. A Prefeitura de Rio Acima vai realizar amanhã uma reunião para apresentar o novo sistema emissor de nota fiscal de serviços eletrônica, que vai ser utilizada em breve no município. O encontro acontece uma da tarde na Secretaria de Segurança. No próximo bloco, a previsão do tempo para sexta-feira e a importância do projeto Circo de Todo Mundo em Nova Lima. Canal Cidadão, Nova Lima e você! Em funcionamento desde o segundo semestre de 2017, a Galeria de Arte Municipal da Casa de Cultura, professor Wilson Chaves, apresenta a terceira exposição de artistas plásticos novalimenses. Agora é a vez dos artistas do Ateliê do Jambreiro mostrarem seus trabalhos ao público. As obras ficam expostas até o dia 18 de maio. Com muito orgulho, com muita honra que a gente recebe esse grupo seleto e experiente de artistas aqui e que seguramente é uma arte representativa e que nós vamos dar prosseguimento com outras iniciativas dessa ordem. Alguns dos artistas do Ateliê Jambreiro são ex-alunos da renomada artista plástica novalimense Sara Ávila. Desde o falecimento dela, em 2013, eles têm mantido os trabalhos no espaço localizado às margens da rodovia MG30. Eu acho que é importante para a cidade e para o Brasil, para as pessoas terem uma opção cultural. Aqui nós temos uma diversidade muito grande de artistas e de técnicas de todo o Brasil. Isso é importantíssimo, né? O meu trabalho é figurativo, dos colegas tende às manchas, à abstração. E eu fico falando com a Bíblia que eu insisto na figuração, não consigo me despir dela. Mas, enfim, eu gosto muito de trabalhar nuances dentro da figuração. Poder participar, dar a minha contribuição é uma emoção muito grande. Estou muito feliz. Fala, cidadão! Para mim, como artista, é fundamental visitar esse momento de encontro de muitas obras, entendeu? Super agradável. Gostei dos trabalhos aqui. Todo mundo deveria vir aqui conhecer, porque é uma exposição que traz obras diversas. Por exemplo, os trabalhos da minha mãe envolvem muito minério, mas você tem também desenhos, esculturas com vidro. Então, é para todos os gostos. Eu acho que é muito legal quem quiser vir apreciar essas obras. A Galeria de Arte Municipal está aberta de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 18 horas, na Casa de Cultura Professor Wilson Chaves, localizada na Avenida Rio Branco, número 308, Centro. A entrada é gratuita. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site, www.novalima.mg.gov.br. Nas redes sociais, Prefeitura de Nova Lima Oficial e no Jornal da Cidade. A paróquia de Nossa Senhora do Pilar está com inscrições abertas até o dia 18 de maio para a Catequese de Crisma deste ano. Os interessados devem ter 15 anos ou mais e podem se inscrever na Secretaria da Paróquia de segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da tarde, ou no sábado, de 8 da manhã ao meio-dia. A sexta-feira vai ser de sol, com algumas nuvens, mas sem chuva. A temperatura permanece entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. Há nove anos, a lona do Circo de Todo Mundo, instalada no bairro Oswaldo Barbosa Pena, tem dado oportunidade para crianças e adolescentes ocuparem o tempo com atividades artísticas e educativas. Quem nunca pensou em se juntar ao circo? É um lugar mágico que reúne diversas atividades. E este espaço aqui em Nova Lima vai além da diversão, tem um caráter social. Nos nove anos de atividade, o Circo de Todo Mundo já atendeu milhares de crianças da comunidade de Nova Lima. Instalado no bairro Oswaldo Barbosa Pena, o projeto se faz presente na vida de crianças e adolescentes. Eu gosto de fazer mais tecido. Diabolô. Eu gosto mais de fazer acrobacia. Equilíbrio, tecido e malabares. Tem duas semanas que eu faço e eu gostei bastante. Já fiz muito amigo. Eu estou aqui já tem nove anos. É bom participar das atividades que o professor faz. Comecei com a escola, aí daí quando eu saio da escola eu continuo aí vindo no circo. Desses todos que estão aqui, a maioria é meu amigo. Além de terem acesso ao universo lúdico, eles são acompanhados por uma equipe do Conselho Municipal de Assistência Social. É fundamental a participação do circo aqui na comunidade, que vai atender crianças vulneráveis socialmente. Então o objetivo dela aqui é a convivência, a socialização com outras crianças. E para além de tudo isso, é as atividades do circo e a participação no conselho. O circo de todo mundo é conselheiro, ele compõe a sociedade civil representando a entidade. As atividades do circo funcionam de segunda a quarta-feira, de oito da manhã até as quatro e meia da tarde. Por falta de recursos, as oficinas tiveram que ser interrompidas durante todo o ano de 2017. Mas as atividades foram retomadas em fevereiro deste ano. Graças ao apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Lima e ao programa Criança Esperança. É uma lona que é de todos vocês, que queremos muito que a comunidade venha, que a comunidade esteja presente, que as famílias ocupem os seus espaços. Antes de irem embora, os alunos recebem um lanche recheado de frutas fornecidas gratuitamente por um sacolão da cidade. E a ajuda de voluntários, como a Adélia, mãe de uma aluna do circo, tem intensificado cada dia mais a força do projeto. Eu acho esse programa, sabe, muito interessante, né? E uma coisa boa. Por quê? A minha filha hoje está com nove anos, né? Estuda em rede municipal. Então, aí eu fui no CRAS, né? Onde que eu vi essa oficina, porque eu queria colocar ela em alguma atividade, porque ela é muito agitada, né? Então eu peguei e achei o circo. O Jornal Banqueta fica por aqui. Reveja nossas matérias no YouTube ou no Facebook. E as novidades da TV você acompanha em nosso Twitter. Obrigada pela audiência e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto